No CAP, onde eu comecei em 1956, assim que terminei meu curso de bacharel, bacharel e licenciado, licenciatura na Faculdade Nacional de Filosofia, na saudosa Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, fui convidado para dar aula do meu colégio de aplicação pelo titular da Didática Especial de Química, o professor Albert Hebert, que tinha sido meu professor no Científico, e foi o professor Hebert que descobriu o que eu tinha ajeito para o magistério e que me orientou para fazer a faculdade de filosofia e o curso de licenciatura. Comecei na aplicação, antes de ser contratado, só fui ser contratado a partir de 58, 59, eu fui para lá para ensinar e para aprender. Comecei ainda na Praça de São Salvador, quando era na escola do Estado, na escola pública de Sampaio Correia, cujas dependências eram ocupadas pelo colégio de aplicação. Foi lá a minha primeira turma, em que eu trabalhava junto com a querida professora Issema Marciano de Oliveira, o diretor do colégio de aplicação, era o professor Luiz Alves de Matos. Grande, grande estimulador, grande, uma verdadeira alavanca do curso na formação e na seleção de professores. Comecei dando aula em uma turma, de terceiro científico na época, na época chamada científico, depois passou a ser segundo grau, hoje é ensino médio, mas continua sendo a mesma coisa. De lá, fomos para a sede nova, na Lagoa, é um colégio de aplicação, onde você ia dar aula nas turmas de primeira, segunda e terceira série do científico e até no curso clássico. O curso clássico era uma experiência grandamente inédita para mim, dar aula de Química para um curso clássico, onde muitas vezes o aluno fazia o clássico para fugir da área científica, da área de Física, Química, Matemática. Então foi também um grande aprendizado para mim e muito feliz com meus alunos do curso clássico. Do científico, eu me sentia um verdadeiro pílton terreiro, muito feliz. E de lá, alunos, amigos, com quem eu aprendi muito. Eu ensinava Química, eles aprendiam alguma coisa, mas eu aprendia muito mais com eles. Eu hoje já estou com 78 anos e ainda tenho a cabeça bastante jovem graças a eles. Eu devo muito aos meus alunos, muitas alegrias, muitas experiências. E hoje eu vejo, na vida pública, vejo nos noticiários, na televisão, profissionais de excelente qualidade e sinto muito orgulho de ter plantado uns tijolinhos na formação deles. Eu fico todo prosa quando eu vejo na TV Globo, de Nova Iorque, o Jorge Pontual. Fico muito feliz de encontrar em debates, em conferências sobre literatura, Ana Maria Machado, Ana Maria Martins, aluna do Colégio de Aplicação, o Júlio Senna, economista, Vitor Clasburgo, e enfim, se eu começar a descivar nomes, não vai haver fita suficiente pra isso. E essa turma, essa turma do Miguel, é uma turma que marcou muito, uma turma onde tivemos uma grande identificação. E eu acompanho, eu acompanho à distância a vida de cada um deles. O Miguel, não tem contato comigo sempre, pela internet. Oi, como vai? Tudo bem? Bem. E outros que, de repente, em uma sala de espera de um cinema, isso tem muitos anos, eu estava com minha esposa esperando pra entrar, de repente, eu sinto abraçado, emocionalmente abraçado, era o Zé Sérgio Erit Lopes, meu aluno lá, muito querido, e outros, já da geração anterior, a do Miguel, a posterior do Miguel. E aí, a gente ficou muito feliz de ver, tivemos um aluno excepcional, Mauro Igor Perelberg, ele foi antes do Miguel, médico que faleceu prematuramente, outro, Luiz Carlos Tornagui, o Oscar Bevilá, o Paulo Henrique Amorim, já na área de comunicação, Diana Maude Carvalho, que chegou a ser secretário municipal de saúde. Enfim, um exercício de memória, eu ficaria aqui desfilando nomes, nomes e nomes. E muito importante, na convenção de qualificação, foi a convivência com os vários setores da escola, o coordenador, Arita Sartorato, que era da Fundação Leitura Vargas, com quem eu aprendi muito, o Oscar Gomes também, com quem eu aprendi muito, o professor Luiz Alves de Matos, fora de série, depois a dona Irene Melo Carvalho, excelente professora, diretora, professora de didática geral, cuja filha, a Doris Melo Carvalho, uma das melhores alunas que eu tive, depois a dona Irene, a professora Selma Picosfeld, também, e, adiante, o professor Albert Hebert, meu grande padrinho, claro, é que eu devo muito, é que eu devo realmente muito. Eu sempre me lembro que ele que deu uma alegria para minha mãe. Eu estava no segundo científico, em 1950, e minha mãe perguntou, meu filho, o que você vai fazer? Eu adorava a geografia. Eu disse, geografia? Mamãe disse, o que eu vou dizer para as minhas amigas? Em 1950, tem um filho que não ia fazer medicina, nem engenharia, nem direito, arquitetura. Aí eu conversei isso com o professor Hebert, e eles diziam, eu estava no segundo científico, você tem cacuete para professor, faz faculdade de filosofia. lá no prédio da Família da Filosofia, no departamento de química, no segundo andar, e eu sempre podia fugir para o oitavo andar, onde tinha o curso de geografia, onde eu conheci, um outro que foi professor, um colega nosso, o Maurício Silva Santos, que nos tratamos de irmão, ele me chama de irmão, o José Luiz Werneck, e outros com quem realmente foi um privilégio, foi minha grande escola. Trabalhei em muitos lugares, curso, colégio, etc. Mas, a experiência do colégio de aplicação, não trouxe grandes dividendos materiais, mas dividendos existenciais. Isso foi uma coisa maravilhosa.